A CIDADE NO BRASIL Aliás, eu acho que antes de vir no meu trabalho fazer escândalo, você devia procurar saber a verdade. Porque eu e o Theo, a gente se conhecia por... E não me interessa saber os detalhes da tua safadeza. Garota, você não me presta. Você não vale nada mesmo. E eu só não entendo que raio de peluca é essa daqui. Que tipo de gente? Como é que vocês contratam gente dessa lá, hein, dona Fátima? A senhora sabe quem é essa vagabunda? O que é isso? Roubou o meu marido, sim, senhora. Fez ele largar a família. Eu tenho uma filha pequena. Se controla, Dinah. E a senhora, cala a boca!